Sujeira no chão, quebrado aqui Vamos jantar aqui e começar mais um dia Tá precisando de reforço escolar, plantas, autocad, locação de imóveis, tudo num canto só Só falta dizer que aquelas plantas ali é planta, planta mesmo, falta síntese e tudo Pegar ônibus aqui é tenso É briga, é ônibus, é tudo Aí tem que, o passageiro tem que tá aqui, ó, no meio da rua pro ônibus poder parar Tem carro mal estacionado aqui É bem tenso, cara Mas é isso, o nome disso é Madureira De loucura, no meio daquela confusão toda tava O cara tentando atravessar ali com a crença, mas tava atravessando a crença na base do chute Aí o cara que parou o carro mal estacionado aqui pra Dedéu Ajudou a família ali a atravessar Aí ficou o povo aqui no ponto falando sobre esse lance de Ensinar a criança batendo Aí a mulher no final, a que deu a opinião por último Ela, eu sou contra bater assim na rua Ela falando, né, ela falando que prefere ver a malcriação acontecendo, alertar Aí chegar em casa com toda a calma do mundo Aí bater pra valer Pensamento interessante, sabe, diferente Eu nunca tinha ouvido alguém pensando dessa forma É melhor chegar em casa e bater com mais calma E tô aqui assistindo alguns tutoriais desse termo aqui, ó Que é o V-Folds Que basicamente também é conhecido como pop-up book Alguma coisa Que são aqueles livros que saltam Vou mostrar só um print aqui do tutorial Que é pra também não dar direitos autorais Mas é a galera que faz esses livros assim Que eles saltam Pegar um print bacana aqui do livro Que esse rapaz aqui Esse senhorzinho aqui Ele manda bem pra dedéu nos livros que ele faz E aqui não vai ter nenhum exemplo bacana dele Mas basicamente Eu tô fazendo aqui um cartãozinho Que eu vou, que nós vamos entregar Pra todo mundo que fez produto com a gente esse ano Nos personalizados Vou botar aqui Vai ficar melhor pra vocês verem Então A ideia base aqui é o rascunho Então essa primeira parte aqui Eu tô me baseando num cartão de visitas Que é muito antigo de um parque Temático que tinha aqui Que é a Terra Encantada Que ele tinha tipo um negocinho Que você puxava no cartão Então a primeira parte do cartão A pessoa vai poder puxar aqui Pra poder interagir Vai interagir aqui com o texto Aí dentro do cartão Aí sim vai ter a dobradura Como aqui eu fiz com papel Papel sulfite não né Papel aquato normal Ele não vai ficar tão rígido Então aguenta aí Então a ideia aqui Eu botei as dobraduras Essa dobradura de trás aqui Vai ser tipo uma explosão Como se a pessoa estivesse passando de fase Aqui vai ser tipo um Um espaço um pouquinho mais elevado Como se o personagem estivesse mais elevado aqui E aqui vai estar o corte do personagem Então por aqui depois eu vou Fazer todo o esquema lá de dobradura Pra laser poder cortar certinho Aí na última parte do cartão Vai ter tipo um castelo Com um portãozinho fechado A pessoa ela vai conseguir desbloquear aqui Que vai ter tipo uma travinha Com uma cordinha Aí aqui dentro Eu tô pensando se fica legal Botar uma balinha de paçoca Ou algum brinde adesivo Alguma coisa assim Pra pessoa Então esses vão ser três tipos de Técnica diferente Essa técnica aqui de poder Puxar o papel Pra interagir com o cartão Revelando uma outra coisa A dobradura Que é conhecida como Dobradura pop-up Mas aí depois eu faço No tamanho certinho Aqui foi mais só Pra poder ter uma ideia De como faz Porque eu nunca tinha feito isso assim E essa parte final Que vai ser tipo A portinha abrindo Espero que fique um cartãozinho legal Pra poder mandar pra todo mundo Que fez produto Aqui na empresa esse ano Os planejamentos De como vai ficar o corte Impressão feita Vamos fazer o primeiro Modelo aqui Com essas impressões Pra ver se fica Bom E o que deve ser Acertado Pessoas Tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes Seja muito bem-vindo Aí teve uma introdução Antes Você viu algumas coisinhas Relacionadas ao trabalho De personalizados Mas agora eu já tô na rua Aqui pra fotografar Mas hoje Vai ser só uma casa Então É uma casa Simples Mas Essas casas Que ficam escondidas No meio do nada São três ônibus Pra poder chegar nela Mas tô fazendo Um macetinho aqui Que é andar bastante Pra poder pegar Só dois Então eu já tô aqui Esperando o segundo ônibus E depois Se tudo der certo Chegar em casa Ainda hoje Aí eu Continuo lá As coisinhas da empresa Vamos lá Talvez as deusas Do transporte público Estejam a meu favor Porque aqui no Rio de Janeiro Existe uma coisa Que eu particularmente Chamo de Ônibus secretos São aquelas linhas de ônibus Que dificilmente circulam E aqui Hoje Especificadamente Tá circulando Uma linha Que serviria E me deixaria Na porta Ele tá A nove minutos De distância Estou tentado A esperar Esse ônibus Só pra você ter ideia Uma linha normal De ônibus Que é o 917 Nesse momento Eu vi aqui Pelo aplicativo Tem pra mais de 26 917 Sem circulação Então ficam 26 ônibus Andando pra lá e pra cá E voltando Fazendo a mesma roda Esse outro Que eu tô esperando Só tem 3 deles Circulando E não é todo dia Que circula não Domingo não circula Ontem por exemplo Não tava circulando Hoje tá Olha só que beleza Esse ônibus é tão raro De aparecer Que o ônibus tá vazio Ou seja As pessoas não esperam Que ele apareça Mas tudo bom Tá com a ar condicionado Então Vamos agora lá Fotografar a casa Vou chegar até Num horário bacana E como As chaves já se encontram lá É só eu pegar na portaria Aí vai ser mais tranquilo E é uma informação Que eu nem sabia Que eu sobrepassou agora Do nada Essa informação Não sei se ela me passasse Essa informação Eu teria até ido antes Mas Não vou reclamar não Vamos nessa Casa já devidamente Fotografada Com as áreas comuns Também Bom que A casa não É o apartamento Que eu fui fotografar O zelador ali Ele já me conhecia E ele já me conhecia De um outro prédio Que agora ele tá Nesse aqui Então Foi tranquilão Muito bom Quando já tem pessoas Assim que conhece E então O trabalho flui mais rápido Bora voltar pra casa Pra poder editar Essas fotos Nem há tantas fotos Assim porque A área comum Era bem pequenininha Então foi rápido E fácil Então agora É editar isso aí E cair dentro Da empresa Porque além de planejar Ali o cartão De cartão de fim de ano Para as pessoas Que já fizeram produtos Com a gente Aliás o Paçoca Criativa Ganhou até caixinha Não foi qualquer caixinha não Teve Teve um cliente nosso Que mandou a caixinha Porque Adorou nosso trabalho Nos adorou como pessoa Então Virou Virou um vínculo ali Então a pessoa achou Interessante fornecer Uma caixinha E quem somos nós Pra recusar Ainda mais uma caixinha Daquela Mas aí Quero fortalecer ainda mais Esses vínculos com os clientes Que ainda assim A melhor propaganda Ainda é a boca a boca Tem muita gente que vai Ah você tem que aprender A usar o Google assim Google assado Mas Sabe Fidelizar o cliente Fazer o cliente se tornar Uma amizade Eu acho que ainda é Uma boa forma de propaganda Porque Naturalmente O ser humano Ele quer se relacionar Com outros seres humanos Então Por que não fazer isso Com o seu cliente Tudo fica mais prático Essa O que é Semana mesmo A gente recebeu um feedback De um cliente nosso De um produto nosso ali Que daria problema Futuramente Se continuasse fazendo Daquele jeito E a pessoa Deu um feedback Super sincero E isso a gente Gosta muito Então Vale muito a pena Estabelecer isso Porque se fosse De um produto celular antes, porque eu já tinha visto assim, que o ônibus tava vindo cheio, então o negócio é guardar tudo sacolar tudo, segurar forte a bolsa e entrar no ônibus e caraca que ônibus cheio e cheio de pessoa idosa muito muita gente em pé mas aí é uma parada que eu não entendo ônibus cheio, mas tipo tinha lugar tinha galera assim que senta no corredor, então o banco da janela tá vazio tinha adolescente sentado mas a galera idosa só quer encrencar com o pessoal assim, sei lá, por isso que eu já prefiro ficar em pé teve um cara que ele chegou pelo telefone, eu tava escutando que ele tava falando alguma coisa, que teve que trabalhar até mais tarde, ficou mais de 14 horas no trabalho, o cara tava cansadão no que ele sentou, parou uma senhorinha na frente dele aí ele levantou, ele deu lugar pra ela mas pô, meus adolescentes gente e esses bancos vazios que a galera fica no corredor e fica a janela ali vazia ah, é por isso que eu não prefiro ficar em pé direto e a velhinha sentou e nem agradeceu sabe e aí eu lá, não fez mais do que sua obrigação mas pô agradecer ajuda, né ui, olha só subi a escada e ao mesmo tempo falando com vocês ótimos feitos bom, agora eu vou lá voltar para casa pra poder editar essas fotos e a gente continua o papo ali depois pra eu também me despedir de vocês ui é cansei como esqueci de me despedir faço agora por aqui fiquem com Deus fiquem na paz que em breve com certeza tem muito mais tchau tchau tchau